Música Eles estão participando cada vez mais da criação dos filhos. Acordam cedo, levam as crianças para a escola e ajudam as esposas que hoje também trabalham fora. Os homens deixaram de ser apenas aqueles que mantêm financeiramente a casa. E se a sociedade muda, a legislação do país acompanha. Você vai conhecer os direitos que as leis garantem aos pais com a licença paternidade. E a gente mostra como esses novos homens estão lutando para estar sempre ao lado dos filhos. Música Rodrigo sempre fez questão de ser um pai presente, estar bem perto da Maitê. E não é de agora não. Ao saber da gravidez, se pudesse, não sairia de perto da barriga da esposa. Foi a todas as consultas do pré-natal. Como abrir mão de ouvir o coraçãozinho da neném. E na hora do parto, lá estava ele. Até cortou o cordão umbilical. Quando a gente corta o cordão, aí que você pega no colo, né? Aí que você vê, caramba, essa menininha é minha, né? Tipo assim, foi eu que fiz. Os primeiros dias foram difíceis. E quem disse que perder noite é uma exclusividade das mães? Durante a madrugada, Rodrigo ajudava a dar a mamadeira, já que a esposa amamentou pouco. Trocava a fralda, minava. E seis e meia da manhã, estava em pé, cheio de olheiras. Mas firme e forte para trabalhar. Hoje, Maitê é quase uma mocinha. E Rodrigo está ali, juntinho. É ele quem dá o almoço, arruma para a escola. Esse é o novo perfil de pai. Ele deixou de ser aquele homem responsável apenas por pagar as contas. Hoje, isso é bem diferente. Ele concilia a profissão e a família. Participa ativamente da educação das crianças. Brinca, conversa, está realmente presente na vida dos filhos. O conceito de pai mudou com essa evolução da sociedade, da inserção da mulher no mercado de trabalho. E esse pai começou a sentir a necessidade de estar nesse lugar e se valorizar nesse lugar. Hoje, a gente está num segundo momento em que esse pai entra junto com essa mãe no universo familiar para dividir esses papéis. Então, é um pai, sim, mais interessado em conhecer a rotina da casa. Mais interessado em estar presente em todas as etapas, em todas as áreas do desenvolvimento do filho. E se a sociedade muda, a legislação acompanha. A começar pela Constituição Federal. Nas anteriores, a de 1988, não se falava em licença paternidade. A carta magna, em vigor, inovou. Traz em dois dispositivos o assunto. No artigo 7º e no ato das disposições gerais. São cinco dias corridos. A contagem começa a partir do dia do parto. A licença paternidade, ela é importante tanto para o homem, né? Para o novo pai que está surgindo e quer conhecer essa criança melhor, quanto para a criança. A criança e a mãe também que precisa desse auxílio. É a hora da família se constituir verdadeiramente. É a hora que a criança vem para casa. A mãe precisa dos cuidados. Ela está muito fragilizada. Ela tem que dar de mamar, ela tem que fazer a comida. Então, é a hora que o pai vai auxiliar também. A licença paternidade é um direito do trabalhador. Esse direito não pode ser negado. Sob pena de imputar ao empregador as penas que estão previstas na legislação. É um direito que ele deve buscar. E se o empregador não lidar, ele pode entrar tanto com o processo administrativo, quanto na vara de trabalho. Na Câmara dos Deputados, tramitam pelo menos 20 projetos de lei que tratam da regulamentação da licença paternidade. Boa parte busca aumentar o prazo. Alguns textos chegam a sugerir que seja de um mês, a partir do primeiro dia útil depois do nascimento. E em casos excepcionais, como por exemplo, morte da mãe, há propostas de que o pai tenha direito a 120 dias, equiparando a licença maternidade. Basta olhar o artigo 226 da Constituição. Os direitos e deveres em relação à sociedade conjugal são exercidos da mesma forma entre homem e mulher. Mais à frente, no 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Eles estão se desenvolvendo nesse desafio de cumprir bem, muito bem e sozinhos, o papel de cuidador. O papel de cuidador é um lugar difícil. Cuidar, ser o responsável pelo desenvolvimento de um indivíduo é um lugar difícil. Então, a mãe precisa do pai e o pai precisa da mãe também, ou de uma rede de apoio que ajude a lidar com esses papéis quando uma dessas figuras não existe. Mas ele está se desenvolvendo nesse lugar. A gente percebe na atuação, por exemplo, no assessoramento às vales de família, que chegam para os estudos psicossociais, pais cada vez mais competentes no papel parental, no papel de cuidador. O pai é parte da história, o pai é um pedaço. Essa criança é um pouco esse pai, essa criança precisa desse pai no desenvolvimento dela. Esse pai vai ajudar essa criança a conhecer o mundo, a lidar com esse mundo. Esse pai é uma pessoa de extrema importância na vida dessa criança para que ela possa se desenvolver mais capacitada para lidar com esse mundo. Um mundo que cada vez tem mais desafios. E a seguir, exemplo de pais que, mesmo separados, não abrem mão de conviver com os filhos. A gente volta depois do intervalo. Mesmo quando já não estão mais casados, os pais têm lutado para participar da criação e do desenvolvimento dos filhos. Mas nem sempre a relação com a ex-companheira é fácil. O que fazer quando o casamento termina e o convívio com a criança fica prejudicado? Fernando, um outro exemplo de pai ali, sempre ao lado dos filhos. Três, quer dizer, dentro de alguns dias vão ser quatro. E ele consegue ser presente, ainda que seja um fruto de relações diferentes. Fernanda, a mais velha da prole. Durante todo o processo de gravidez, eu participei do pré-natal, mês a mês. E fui treinado para participar do parto. Era uma experiência muito nova para mim, meu pai muito novo. E deu-se uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu acho que isso incrementou o meu espírito de ser um bom pai. Participando ativamente do parto, eu patrocinei a chegada da Fernanda. E, desde então, desenvolveu-se um ato afetivo muito grande. Tem uma particularidade que, durante o primeiro ano de vida da Fernanda, só eu que dei banho nela. O casamento acabou, mas ele não perdeu o contato com a filha. Afinal, numa separação, os pais têm deveres, mas também direitos. Direito de ver o filho, visitá-lo, participar da vida como se estivessem debaixo do mesmo teto. Eu tinha toda a liberdade para fazer as visitações, a participação do dia a dia da Fernanda. Na época, ela com cinco anos. Então, eu vivi intensamente todo o processo de crescimento dela, na medida que eu era franqueado a estar com ela, na medida da necessidade, na medida do querer, na medida do bem-estar de todos nós. Não tive nenhum atrito com a mãe dela em relação a isso, bastava um aviso. Isso, há mais de 20 anos atrás, então, uma situação realmente de vanguarda. Mas, onde o mundo já caminhava para esse bem-estar, visando o crescimento dos filhos. Anos mais tarde, ele ganhou a guarda da Fernanda. Nessa época, já tinha o Fernando Vitor. A história se repetiu. O divórcio não separou pai e filho. Ficou acertado o seguinte, um fim de semana com um, o seguinte com o outro. Mas, se precisar, nos outros dias, Fernando pega o filho numa boa. Não há problemas com a ex. E o menino até consegue ver o lado positivo dessa situação. Ah, eu acho maneiro, porque tenho duas casas e sou bem-vindo tanto de um lado quanto do outro. É muito bem dividido a guarda. E meu pai e minha mãe estão sempre presentes na minha vida. Acho que não podia ser melhor do que está agora. E olha como ficou a vida do Fernando. A Fernanda, hoje com 27 anos, ainda mora com ele. O Fernando Vitor, sempre próximo. Do atual casamento, tem a Bárbara e o Felipe Augusto, que está para chegar ao mundo. Casa cheia, né? E todo mundo pertinho. São os benefícios da chamada guarda compartilhada. Era assim que você imaginava, Fernando? Compartilhar uma guarda, acho que é o caminho natural. Porque há de se viver o dia a dia dos filhos. E a dureza da lei, ela é rompida pelo calor humano, pelo calor do espírito de pai. A hora que você se propõe a participar da vida do filho, você, sem romper com os aspectos legais, você consegue mesmo participar da vida deles. Eu creio que o pensamento de hoje, de um julgador, está modificado. Porque ele observa muito o contexto familiar na hora do julgamento. E cada vez mais é percebido que os caminhos são diferentes do que eram antigamente. Não é líquido e certo que a mãe vai ter a guarda dos filhos. Para os especialistas, a guarda compartilhada traz menos prejuízos para os pequenos. É diferente da guarda alternada. Hoje, a guarda alternada, aquela que a criança passa uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, faz com que a criança perca o referencial de lar. No Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito claro nesse sentido. A criança tem que ter o referencial de lar. Então, a guarda compartilhada, a criança pode transitar entre os dois mundos, mas ela vai ter o referencial de lar. Com relação à guarda compartilhada, a gente vê claramente que na luta desse espaço de maior participação, a guarda compartilhada é um aliado do pai. Ajuda o pai a se fortalecer, para que eu possa buscar isso na justiça, então eu vou ter esse respaldo para desenvolver o meu papel de pai. Mas é uma mudança mais do que legal, é uma mudança de cultura. É uma mudança do âmbito da família, do âmbito da sociedade, do âmbito do universo jurídico. E como fica a opinião da criança na hora de decidir com quem ela vai ficar? Os filhos também podem ter voz no processo. Pelo menos, é assim que age esta juíza de uma das varas da família em Brasília, quando tem em mãos um processo de guarda. Quando a gente pede que a criança venha a juízo, para conversar com o juiz, com o promotor, é uma ativa bem informal. A gente tira a toga, conversa, faz desenhos, vamos ver como é a família, a gente dá um peruí, a gente dá uma barba, vamos conversando, entra no mundo da criança para tentar absorver aquele mundo dele, para que ele consiga traduzir para a gente o que naquele momento está sendo melhor para ele. Quando a gente marca a audiência e vê que está muito difícil de se encontrar um consenso, o que comumente a gente faz? A gente manda o casal e o filho, enfim, a família, esse núcleo familiar, para ser assistido pelo Serviço Psicossocial Forense, que nós temos aqui em vários fóruns aqui no Distrito Federal. Então, lá é feito um estudo com essa família, conversado com o pai, com a mãe, com a criança, com todos os integrantes dessa família, e de lá vem um laudo para a gente, que ele subsidia a nossa decisão. Processos de guarda também chegam à Defensoria Pública. O serviço gratuito preza, antes de tudo, pelo bem-estar da família. Nós acreditamos que na área de família, talvez seja a área onde a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público, deve concentrar todos os seus esforços no sentido de pacificar a relação familiar. Então, portanto, a gente acredita que na área de família, através de uma abordagem multidisciplinar, onde profissionais de todas as áreas, da área social, da psicologia, psicologia, envolvida num processo de pacificação das relações familiares, tem muito mais condições de melhorar a relação dessas pessoas do que um processo judicial. Portanto, a área de família é um desafio nosso. Nós agora, por exemplo, que no Distrito Federal, nós estamos tentando, e vamos fazê-lo, dar efetividade ao programa que a gente chama de paternidade responsável. Responsabilidade prevista na legislação brasileira. Na Constituição está no artigo 227, parágrafo 7. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 3º e 4º. A obrigação de educar e cuidar dos filhos aparece também no Código Civil, artigo 1566, inciso 4. Tudo para garantir que os pais tenham o dever fundamental de socializar e educar as crianças. Porque a frenagem é uma aceleração negativa. O movimento é um perdão. Não, e se está frenando, é negativo. Ele ensina fórmulas da física. E para a felicidade, existe? Fernando tem a fórmula dele. Estar perto na hora do estudo, na brincadeira, andar ao lado para que os filhos se sintam seguros e possam, sozinhos, tomar as próprias decisões. Mas nem todo mundo consegue acabar um relacionamento e guardar só boas lembranças. Quem olha assim, nem imagina o que a Naldino passou. Separou da mulher e foi impedido de ver a filha. E para piorar a situação, a ex-esposa chegou a acusá-lo de agredir a criança. A minha filha, ela teve conjuntivite no Veranei, que eu fui fazer com mais duas famílias de amigos. Todos nós tivemos conjuntivite. E fizemos todos os tratamentos, etc. Atestado médico. A advogada da minha ex, passado mais ou menos um mês, entrou com outro processo, me acusando de ter agredido a minha filha fisicamente e ter colocado, nem foi definido, alguma coisa no olho da minha filha. E a juíza chegou a suspender as visitas devido a essa petição. A Naldino foi vítima de alienação parental. Você já ouviu essa expressão? Na prática é o seguinte. Ocorre sempre em separações traumáticas, em que o casal não se entende de jeito nenhum. Acordo? Nem pensar. Quem fica com a guarda dos filhos, usa de todos os artifícios para difamar, denegrir a imagem do ex-companheiro. Numa linguagem popular, faz a cabeça da criança com falsas acusações. Custe o que custar, impede que o outro fique perto dos filhos. Quando a guarda é única, é mais fácil de se estabelecer essa alienação parental. Porque aquele detentor da posse do filho, como ele fica muito mais tempo em companhia do filho, ele tem mais condições de fazer essa imputação de falsas memórias na cabeça da criança e fazer com que a criança fique de costas para esse outro genitor. Em 2010, entrou em vigor uma lei específica para combater a alienação parental. Colocar um freio nessa prática e punir quem age dessa forma. É chamada a lei da síndrome da alienação parental. O que acontece? Essa lei, ela determina que todos os casos em que houver indício de conduta de alienação parental, vestígio, qualquer sinal, que o outro genitor está alienando, desqualificando, fazendo qualquer coisa para dificultar, impedir ou proibir a convivência. Não precisa ser só a convivência com o pai, até com a família também paterna, materna. A lei, ela fala que esse processo vai ser tratado com prioridade. O pai ou a mãe que se sentir alienado, que sentir que o outro genitor está começando nessa campanha difamatória ou desqualificatória, ele deve se dirigir a um advogado, a defensoria pública, em caso dele não ter condições de pagá-la de advogado, e ele deve entrar com uma ação chamada ação de alienação parental. Ele pode perder a guarda, ele pode ter destituído o poder familiar, ou ele pode ser levado a não mais conviver com aquela criança, reduzir o tempo de convívio com aquela criança. Por quê? Porque ele é uma pessoa prejudicial, ele está, em vez de ele estar fazendo o papel dele, exercendo o papel de pai ou de mãe, ele está prejudicando aquela criança. Porque antes de qualquer coisa, a criança precisa de pai e mãe para ser um adulto saudável. A experiência que sentiu na pele levou a Naldino a unir-se a outros pais. Hoje ele preside a Associação de Pais e Mães Separados. Ajuda, um apoio para quem passa pelo que ele passou. A gente dá toda a assessoria via telefone, e-mail, internet, e até encontros pessoais quando é possível. A gente tem representantes em quase todas as capitais, e as pessoas estão sempre dispostas a dar esse apoio. Quando o casal consegue crescer como ser humano, quando eles tentam, de uma certa forma, manter o diálogo, quando isso acontece, eu não preciso de um juiz que vai dizer com quem é que meu filho tem que dormir hoje, com quem é que meu filho vai dormir na semana que vem. Eu não preciso de um juiz dizendo quanto que o pai do meu filho vai pagar de pensão. Quando há separação, as mágoas vêm todas para o judiciário. Então, se coloca tudo na mão do juiz, como se o juiz pudesse resolver todos os problemas da vida das pessoas. E ele não consegue. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a adoção. A gente mostra que ela pode ser o caminho para quem sonha em ser pai. Não saia daí. Muitas vezes, a adoção é o caminho seguido por casais que não podem ter filhos para realizar o sonho de se tornar pais. Mas essa opção não é exclusiva deles. Homens solteiros e casais homossexuais também podem exercer a paternidade, entrando na fila de adoção. Um tenta explicar o que é ser pai. É um amor que a gente, né? Todo mundo fala amor incondicional. E é a mesma coisa que não tem explicação. O outro afirma. Exerce esse papel com muita maestria. Para mim, vai ser muito tranquilo viver a experiência novamente de ser pai pela quarta vez. Espero com muito carinho a chegada dessa hora e quero viver bastante intensamente os momentos de vida que eu vou ter ao lado do Filipe Augusto e que eu tenho ao lado dos outros três. É isso que toda criança quer. E tem direito. Estar ao lado de pessoas que a amem incondicionalmente. Que ofereçam um fundamental para viver. Além de carinho e atenção, alimentação, educação, saúde, segurança. Mas, infelizmente, para milhares de meninos e meninas no Brasil, a realidade é outra. Instituições como essa, dezenas aguardam por uma família. O que não precisa necessariamente ser um pai e uma mãe, pode ser simplesmente um pai. Isso mesmo. A nova lei de adoção, em vigor desde 2009, permite que um homem solteiro tome essa decisão. Ofereça uma oportunidade a uma criança e, ao mesmo tempo, realize o sonho da paternidade. Está lá no artigo 42. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, independentemente do Estado civil. O que interessa é o seguinte, a criança está lá, ela está disponível para adoção, o homem tem a idade, ele preenche os requisitos que a lei exige, ele pode adotar. Mas, sempre lembrando, adoção é uma escolha. Uma escolha que a gente faz por amor. Não se deve privar uma criança de ter um pai ou de ter uma mãe em nome de uma discriminação, seja racial, seja sexual, religiosa. Outra exigência. A diferença entre o adotante e o adotado deve ser de 16 anos. É preciso se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e aguardar a vez. Pelo sistema, o único para todo o país, o tão esperado filho pode aparecer de qualquer lugar do Brasil. Mas, é necessário fazer tudo de acordo com as regras. O procedimento é constituir advogado ou procurar a Defensoria Pública para ingressar com um pedido formal de inscrição para adoção. Os pré-requisitos são, primeiro, apresentar um ambiente familiar adequado, caracterizado pela afetividade. Que a criança que será acolhida seja cercada de benefícios. A pessoa deverá comprovar rendimentos, apresentar comprovante de residência, atestado de saúde física e mental, nada consensível e criminal. Tem que ser uma família caracterizada pela afetividade, sobretudo. Tudo isso pode estar presente numa família de homossexuais? A legislação não estipula que só um homem e uma mulher possam adotar. A norma determina apenas que sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável e comprovem a estabilidade familiar. Diante disso, os casais homoafetivos podem, sim, iniciar um processo. Depois da Constituição de 88, ela não fez diferença para a formação de família. Tanto que o próprio STF já reconheceu que casal homossexual tem os mesmos direitos que o casal heterossexual. Então, não há diferença nenhuma. Tanto que um dos objetivos da República Federativa do Brasil no artigo 3º é que proíbe qualquer tipo de discriminação. Inclusive citou no artigo 226 que a família pode ser construída por um ou por duas pessoas, independente de sexo. Não tratou do gênero. Então, depois da Constituição de 88, há possibilidade de adoção para o casal homossexual. O poder judiciário não estabelece qualquer critério de diferenciação. Não há qualquer discriminação. As pessoas serão avaliadas enquanto cidadãos, independentemente do seu credo, de sua coloração religiosa ou partidária ou mesmo do seu perfil socioeconômico. Autorizada a adoção, o passo seguinte é registrar o filho. E o que dizer para o oficial de cartório na hora de preencher o espaço da filiação? Vai entrar o nome de quem? Não precisa brigar. Na certidão sai dois pais, né? O pai, o João da Silva e o José de Paula. Aí a criança pode chamar Henrico de Paula Silva. Ou seja, isso aí tudo é razoabilidade. é o direito da criança a supremacia, o princípio da supremacia do melhor interesse da criança sendo efetivado. É bom para a criança? É bom para o Estado. O Estado quer isso. Interesse que dispensa discriminação, preconceitos. E para quem encontra um novo lar só vê soluções. Não vê problemas. O homem, ele é tão bom pai quanto a mulher é boa mãe. O filho, ele não vê isso como uma diferença. Muito pelo contrário. Isso enriquece a vida da criança. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar o nosso canal no YouTube www.youtube.com barra Repórter Justiça sem cedilha. Parabéns a todos os pais. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Música Música